... do Caldas, da 126GT. É... Não, são cinco minutos, né? São cinco minutos. Boa tarde a todos. Não, não é porque eu não vou ficar sentado, são só cinco minutos, tá? Eu quero agradecer a oportunidade desse convite e parabenizar. Porque é um evento que eu não sei se a população do Calvo Frio, ainda teve a percepção da importância das pessoas que aqui estiveram e aqui estão. Nós temos dois palestrantes, quero cumprimentar, por favor, todos os integrantes da mesa, dizer que eu estou falando de determinação do Dr. Pedro Bettina, que é o diretor do quadro do IPA, e que, na realidade, são sete cispes. Pode contar a primeira tela, por favor? São sete cispes que... Cispes que integram... Não, não, a primeira tela é da Polícia Civil. Cada fórum, Calvo Frio. Fórum, Calvo Frio. E que integram a 25ª, a ISP. E hoje nós tivemos aqui dois palestrantes que falam e são demandados do Brasil inteiro. que são os doutores Marcelo, Rácio Monteiro e também o Dr. Roberto Mato. São pessoas que, se depender das demandas, eles vão falar todo dia e vão ver a gente reunião para toda semana. E nós tivemos a oportunidade de, apesar de ser uma palestra muito curta, perceber a qualidade e o conteúdo da palestra deles. Os nossos amigos da Polícia Militar com a nossa lenda, suspeito, porque, além dos outros espectadores presentes, suspeito porque teve grande produção. Ele é muito humilde, mas foi, que eu saiba, foi o primeiro, talvez o único, comandante de São Moçalo que conseguiu o primeiro lugar no sistema de metas estadual. E nós fizemos um trabalho naquela época conjunto, lá em São Moçalo. Fizemos muitas operações conjuntas. Tivemos muitos confrontos, mas, graças a Deus, quanto a eles. E vencemos a grande maioria, graças a Deus. Então, rapidamente, rapidamente, eu só queria mostrar para quem não conhece como é composto o sistema de metas em relação ao Gésio Marquitaístico, que é a 118 Tepia da Moçalo, que é a delegada Janaína, a 124 Tepia Sacoarema, que é o delegado Leandro Aguino, a 125 Tepia São Pedro Aldeira, que é o delegado Rodrigo Bichara, que está presente, a 126 Tepia, a 127 Tepia, o delegado Alain Duarte, que está presente, a 129 Tepia Iboaba Grande, a 128 Tepia, do Renato Mariano, que está presente. Os que não estão presentes, ou estão saindo de plantão de área, que o plantão de área aqui na Rio de Janeiro, ele só falou disso, ou estão entrando no plantão de área. O próximo, por favor. Eu vou ser muito breve, tá, gente? Porque já vou ficar adiantado agora. Pode dar a próxima tela, por favor? Obrigado. Eu não vou falar, porque não há tempo, e isso já foi falado, sobre a família. Porque a família é a instituição baseada da sociedade e, mais importante, quando ela falha, todo o resto sofre suas consequências. Então, eu não vou falar da família, que é uma instituição atualmente desintegrada e nós precisamos, como os professores já falaram, nós estamos num processo de renovação da sociedade. Se Deus quiser, a família vai entrar nesse processo. A educação interintegral, não vou falar. A questão dos sete anos de vida, eu também não vou falar. Porque todos nós sabemos que a fase mais importante para simular conhecimentos e conceitos, éticos e culturais, é até os sete anos de idade. E a gente vem abandonando a maioria das crianças do país, exatamente nesse período que elas mais assimilam. Vem que, por exemplo, a criança fica numa ilha durante esse período, quando ela é encontrada e vem para o seio da sociedade normal, ela tem uma grande dificuldade necessitar aos conceitos pelo período. O mais importante, ela está isolada. A necessidade de uma revisão da progressão de regime é absolutamente desquiciando falar. Os palestrantes, o Tom Marcelo, então, deu uma aula sobre isso. O aumento das penas previstas para alguns crimes é importantíssimo. Eles também falaram que tem um delegado de Rio Bonito que não pertence a nossa índice, uma pertence ao meio do departamento do Dr. Pedro, que é o Luiz Henrique, que fala sobre isso também há anos, e tem um projeto pronto, que ele fez fruto carinho, sugerindo essa revisão da legislação penal, a importância do sistema prisional como forma de diminuir a residência, já foi falado, do Dr. Marcelo, e como função didática, pedagógica, porque tudo que foi falado a partir do momento que o cara não sofre uma pena, aquilo não tem resultado em termos de visibilidade para os outros. É quase que um motivador para entender. Eu, como trabalhei no ano passado, 11 vezes como subsecretário do General do Sistema do PT Série, eu mudei um pouco realmente minha visão em relação ao sistema. Eu acho que não basta só a gente prender-se, tem que melhorar o sistema. Nós estamos trabalhando com a população de carcerais de 52 mil presos num espaço natural, mesmo apertado, de 28 mil. Então, o processo da segurança pública passa indiscutivelmente pelo sistema prisional. Quando o próximo, por favor, isso, a próxima tela, também não vou falar sobre o nome de polícia e civis, que já foi falado aqui. Nós estamos trabalhando com um terço da previsão legal, com um terço do mercado, sem importar com um terço do que o Pedro já falou que pode se aposentar semana que vem. Eu vou falar sobre as viaturas que o novo governo já está nos encaminhando, as novas viaturas. Também eu vou falar sobre a adequação dos ambientes das delegacias, porque quando elas foram criadas, botaram duas linhas. Mas esqueceram que às vezes você tem preso mulher, você tem preso homem, você tem preso homem menor e tem preso mulher menor. Só um exemplo, bem básico, já são quatro espécies de acautelados diferentes. Como é que nós fazemos isso? Usamos a união das delegacias e dividimos entre Raial, Búzio, São Pedro, a gente vai se virando. Reformas prediais, só necessitam as delegacias que nós vamos constatar a pouca qualidade das obras que foram feitas, a utilização dos links, que a polícia deu hoje 80% do seu sistema de informática. E às vezes a população sofre no momento que espera e nós sofremos no momento de evoluir com o procedimento policial porque o sistema está ultrapassado já há alguns anos. A identificação do RAIS é um ponto muito positivo que o atual governo percebeu que o RAIS quando ele dá um aumento do valor RAIS o policial tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil ele vai trabalhar ainda mais satisfeito. Aqui em Cabo Filho nós temos uma especificidade bastante interessante que todos os policiais moram aqui. Então, além de tudo, além de servir à população lá no censo ele serve a ele, serve ao vizinho dele e à família dele. Isso é muito bom. Otimizou o relacionamento com o Ministério Público e Tribunal de Justiça. em Cabo Frio eu não tenho o que falar. Os promotores são ótimos, os juízes também são muito presentes e tanto a relação com o Ministério Público com os juízes com a princípio e a princípio de dar é muito boa muito boa porque as coisas têm tudo para ocorrer de forma satisfatória. Quanto o próximo falou, isso aqui é só para a gente ter uma noção que o esforço tem sido feito a partir de janeiro desse ano. Aonde tem a ser risco só na 118 e na 132 que é o Renato Mariano a delegacia não mudou de atualidade mas mudou em Saquarema mudou em São Pedro da Aldeia mudou aqui mudou em Buzos e mudou em Iguala. E nós tivemos no primeiro quadrimestre de 2018 aqui são os percentuais da investigativa que é um sistema criado um cálculo criado pela presidência civil há cerca de 2 anos 3 anos no máximo e que trabalha com o indiciamento formal ou seja não basta eu relatar o procedimento eu tenho que indiciar porque se eu indiciar mal eu posso ser casgado entre aspas eu posso ser acionado pelo Ministério Público posso ser acionado pela vítima que foi sujeito passivo do meu erro então na hora de indiciar eu tenho que ter bastante atenção então isso provoca mais responsabilidade da lei civil na hora de expedir essa peça e na hora de gerar essa pontuação então nós tivemos uma pequena queda na 718 que é a mesma delegada mesma administração subiu 240% em Sacuarema subiu 19% em São Pedro subiu 135% aqui subiu 57% arrependendo em 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 meu Deus aqui do lado Busos e subiu subiu 155% em Guapa e subiu 9% em que é o mesmo delegado em aqui do lado também Arraial que é o Renato então então ao todo eu somando as duas com uma nós tivemos um aumento real de mais 43% do expo de isso só com o fator motivacional porque as nossas viaturas estão chegando e não chegando nós não tivemos aumento de contingente policial e é mais aquele fator motivacional que provocou esse aumento de produtividade vamos lá próximo isso aqui são pequenos exemplos muito rápidos esse caso foi muito comentado no Rio de Janeiro que nós estávamos monitorando nós a Polícia Federal com um trabalho integrado aqui do 15º BPM os traficantes que costumam dar tiro na polícia e o traficante ele já está errado ele já é bandido então ele ele já tem que simplesmente tentar fugir agora dar tiro na polícia é inadmissível então essa comunidade a comunidade do lixo que fica aqui no maior corrente está sofrendo um olhar especial das polícias porque eles são abusados então ou vão ser preso eu vou morrer porque o cara não pode dar tiro na polícia não pode dar tiro na polícia entendeu mas não pode não tem problema bom aqui esses senhores estavam passeando numa lancha isso foi divulgado nos doutores estavam passeando numa lancha com as meninas contratadas e através do monitoramento nós conseguimos encontrá-los em Arraldo Cabo foi feito o cerco eles vieram para a terra e foram presos pode ser a próxima que tem mais a prisão deles devidamente algemados com a cara no chão como tem que ser e a próxima que falou aí já é um outro fato e essa operação é uma das muitas operações que nós fizemos com a polícia militar até algum momento todas exitosas né coronel e se Deus fizer vamos continuar a próxima por favor isso aqui foi outra operação conjunta porque nós tínhamos um problema crônico ali entre Cabo Frio e Bússios uma quadrilha que roubava muitos veículos ali inclusive roubava também alguns estabelecimentos comerciais e Bússios nós fizemos o monitoramento dessa quadrilha e no dia da operação fizemos uma outra operação conjunta com a polícia militar ele inclusive parte dos veículos são os mais chatos lá em Bússios o colega que o Bússios já está investigando também e essa operação resultou na prisão dessa associação criminosa foram quatro seriam quatro nenhamos pode seguir por favor são os roubadores da associação criminosa essa aí foi a manchete aqui do do RJ da região ah não essa aqui essa aqui é um exemplo o doutor Marcelo falou sobre essa questão e nós não combinamos nada não conversamos sequer a respeito essa prisão essa operação foi na foi de Bússios da 127 e como são só cinco minutos vários colegas me enviaram os cem números de trabalhos que nós poderíamos ficar aqui duas horas ou dez horas mostrando mas eu procurei selecionar talvez os mais emblemáticos os mais simbólicos esse eu achei simbólico que como o doutor Marcelo comentou homem envolvido no caso João Hélio é suspeito de furto eles tinham uma associação criminosa aqui estavam praticando diversos furtos ele me ligou o Alan não está mais aí não né o Alan não está mais aí o Alan me ligou aí perguntou Sérgio dá pra fazer por aqui a gente está com a linha eu falei pode fazer porque essa área é nossa o Namá mas como ele já estava com a linha ele fez por buso conseguiu a prisão de todos eles e esse esse rapaz que já é um adulto ele foi preso não apreendido naquela situação é um uma uma terminologia especial para adolescente ele foi apreendido naquela situação eu acompanhei-se muito de perto que na época eu era diretor geral da capital e isso me revoltou muito eu acompanhei o caso do João Hélio de forma muito próxima todos que acompanharam aquilo jamais esqueceram aquele crime foi foi recordante mas um absurdo não é coisa de gente um absurdo e esse 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 indivíduo né de lá pra cá é pena que o Alan não está aqui mas ao me engano são 15 ou 17 passagens criminais que esse cidadão teve esse bandido 15 ou 17 passagens criminais e está solto que ele estava solto foi preso agora porque há quanto tempo ele vai ficar preso mas foi preso agora isso tem até uma semana mais ou menos no máximo 10 dias que ele foi preso a próxima esse é o maior né doutor ele não é o menor envolvido no caso do Maile ele era um dos maiores não ele era menor na época ele era apreendido na realidade a gente vai especializando o bandido porque ele é preso quando ele não fica na audiência do postórdio ele volta pra ele vir de novo tem um caso interessante aqui o Estevão Natal o Estevão Natal é bom me falar o Estevão Natal não dá cadeia eu tenho colocado aqui na mídia toda hora cuidado com o bloco do WhatsApp cuidado com o bloco do LX cuidado com o bloco da Luz Americana porque não tem nada a ver com as empresas é a crime que é utilizado que é o Estvão Natal competente eles são competentes um deles foi preso o policial militar prendeu um deles não me lembro qual situação mas era flagrante de banato aí quando eu estou lá ouvindo as outras pessoas ele passa pela CIC que é a sessão de investigação de inteligência policial pra ser a fotografia tocar piano e tal aí ele comentou com o Flávio que é policial não estou tranquilo estou tranquilo que eu cometi tal crime pega a ficha dele tem mais de 30 passagens como se fosse o Estvão Natal e amanhã eu vou sair na audiência do custódio e saiu e saiu então já é uma pessoa deve ter um pouco mais de idade do que eu a profissão dele o Estvão Natal ele ganhou a vida inteira enganando os outros ele falou amanhã eu vou sair na audiência do custódio e saiu saiu foi o problema de liberdade aqui é o exemplo que eu dei a entrevista do Alon sobre esse caso do cara de João El e a figura a imagem do bandido próximo por favor isso aqui é outro exemplo interessante que foi de Aragona uma associação criminosa em que quatro suspeitos suspeitos é o que o Dr. Marcelo falou por que que escreve suspeito se o cara está preso já passou pelo crivo do MP já passou pelo crivo do judiciário o cara está preso ele não é suspeito ele é preso ele é autor ele é indiciado ele não é suspeito eu sou vírgima idiota entendeu não faz sentido ele não é suspeito ele é preso está preso lá legalmente preso e é uma coisa dele aqui vinha praticando vários crimes eles tinham a profissão deles era matar os outros e esses eu acredito que vão ficar um bom tempo segregados da sociedade o próximo por favor podem contar com o nosso comprometimento nossa inspiração nossa transpiração e nossa coragem obrigado pela atenção